Olha, foi adiada para 12 de julho a audiência pública na Câmara dos Deputados que vai discutir a manipulação de informações por parte das Big Techs contra o projeto de lei das fake news. É que nenhum representante das empresas, e aí a gente está falando de Google, Spotify, Telegram e a Meta, que é responsável pelo Facebook, WhatsApp e Instagram, confirmaram presença até agora. Essas plataformas são acusadas de usarem informações inconsistentes para influenciar a opinião pública e os parlamentares contra o projeto de lei. Para discutir esse assunto, porque ele voltou, uma hora vai ter que ser votado, né? O CNN Dois Lados de hoje recebe os deputados federais, Ivan Valente, do PSOL, e Kim Kataguiri, do União Brasil. Tudo bem, senhores? Tudo bem, prazer estar aqui. Eita, que esses dois lados vai ser um daqueles, hein? Olha, eu vou começar com o deputado Ivan Valente. A Câmara vai ou não aprovar o PL das fake news? Eu acho que ela tem que aprovar, entende? Porque a legislação já existe, por exemplo. A legislação europeia foi aceita pelas big techs, entende? Na Austrália, eles tentaram uma campanha terrorista, entende? Em nome de não censura, de liberdade de expressão, e perderam. E aqui, como aqui é a casa da mãe Joana e o lugar do lobby, né? Eles insistiram e estão fazendo uma campanha pesada, suja, dentro do Congresso Nacional. Porque nós sabemos que o projeto já tinha sido votado à sua urgência. E eu queria colocar, Basília e Alquim também, é o seguinte, que nós temos o direito, como membro da Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara, né? De convidar as grandes big techs e outros especialistas para o debate. Veja, é diferente. A maneira como eles interferiram, ou eles têm o direito de fazê-lo, entende? Conversando com os parlamentares, com os partidos, com os líderes. Outra coisa é que eles fizeram uma campanha, entende? Campanha, o Google botou um link dizendo que o PL era da censura. Você procurava no link, era da censura. Quem domina 96% da ferramenta de busca. Então, nós convidamos para vir na Comissão de Defesa, aprovado por unanimidade. O Google nem responde. O Spotify nos procura e diz que foi um erro, mas que eles topariam isso só se a meta e o Google fossem. E o Google nem responde. A comissão é inadmissível, entende? Por quê? Porque aí é o debate. Eles vão ter que se explicar. Vai estar a presença de todos os parlamentares, vai estar a presença da mídia, etc. Então, eles vão ter que explicar por que é que eles fizeram este tipo de campanha. Porque o debate sobre as fake news é um debate complexo mesmo e tal. Mas ele tem que avançar, porque nós sabemos o que aconteceu no Brasil, entende? Com a pandemia, com os golpes de Estado nos Estados Unidos e aqui, entende? A tentativa de golpe. O bolsonarismo e a extrema direita cansaram de utilizar fake news, entende? Para deturpar o Estado democrático e o direito, para disseminar informação falsa sobre a pandemia. E nós sabemos de onde surgia essa necessidade e tantas outras que a gente poderia citar aqui, mas citamos daqui a pouco, para não monopolizar o debate. Apenas abrindo parênteses aqui, porque chama muita atenção essa falta de retorno, né? Esse não comunicação. Seria o caso de mandar um torpedo, um WhatsApp, um e-mail, para que, de fato, viesse a resposta, né? Eu vou depois pedir a sua avaliação sobre isso, deputado Ivan Valente. Voltando aqui para Kim Kataguiri. Deputado, a mesma pergunta que eu fiz nesta primeira rodada. A Câmara vai ou não finalmente analisar e votar o PL das fake news? O PL das fake news, Basília, deputado Ivan Valente, morreu. Ele não tem, na minha avaliação, a menor chance de ser deliberado pela Câmara dos Deputados, muito menos de ser aprovado, né? Isso porque a sociedade, aqui no ano, são as big tags. Aqui é a população que se manifestou de maneira contrária ao projeto, tem se manifestado desde a legislatura passada, em que a gente derrotou, na primeira votação, a urgência do projeto e dessa vez em que o projeto não foi votado, porque o presidente da Câmara e o relator sabiam que não tinha maioria para aprovar, como não tem maioria hoje, né? O deputado Ivan Valente colocou que as big tags aceitaram a legislação europeia. Bom, a legislação que está sendo proposta aqui é bem diferente daquela do ISA e daquela que a gente observa na legislação europeia. Na legislação europeia, você não deixou 20 artigos para regulamentação do Executivo, você não deu margem de discricionalidade para participação na Agência Reguladora de Conteúdos ou nas redes sociais, para que o Poder Executivo determinasse toda a sua formatação e os membros dessa comissão. E o modelo também criado pelo deputado Orlando Silva, em relação ao chamado estado de sítio na internet, que é quando o órgão emissor emite um alerta de que algo anormal está acontecendo e ganha o poder de retirar unilateralmente o conteúdo do ar, coisa que também não existe na legislação europeia, não existe na legislação australiana, não existe na legislação americana. O deputado Ivan Valente também colocou, e ele está correto quando diz, que a comissão do direito do consumidor tem o direito de convidar as empresas. E as empresas têm o direito de recusar o convite. Tudo dentro do jogo democrático. Um outro ponto, as empresas fizeram campanha. As empresas têm o direito, segundo o Código Civil, de participar e de emitir as suas opiniões e de fazer campanhas. Aliás, eu não vi nenhuma contrariedade quando empresas fizeram campanhas para que a gente tivesse centenas de bilhões de reais em privilégios tributários, principalmente durante os mandatos desse presidente Dilma Rousseff, que faziam campanha abertamente, como fizeram recentemente, para ter o privilégio tributário que foi aprovado nessa semana no Senado. E também não houve nenhuma contrariedade por parte das esquerdas ou por parte dos integrantes do governo. E para finalizar, colocar que sim, esse projeto, como o relatório está desenhado hoje, dá muita margem para que o governo federal, hoje comandado pelo PT e pelo presidente Lula, crie uma agência de moderação de conteúdo, sem que ela tenha parâmetros definidos por lei, tudo fique para regulamentação, e isso dê margem para a arbitrariedade de retiradas de conteúdos de adversários políticos, como a gente já tem visto, o próprio ministro da Justiça, utilizando a máquina estatal para processar adversários políticos, e também a Advocacia Geral da União, também criando aquilo que eu chamei de Ministério da Verdade, que só pune ou só processa adversários políticos, e quando os membros do próprio governo, quando espalham fake news, eles são representados, aí a AGU diz que é o direito de opinião. Uma curiosidade mesmo, como foi feita essa comunicação com as plataformas? Porque manda um e-mail, liga para os seus representantes, porque não é a primeira vez que a gente tem situações assim, que as plataformas estão na berlinda e elas acabam faltando ou recebendo algum tipo ali de resposta mais atenuada, como se manifeste por escrito, não precisa vir na comissão. Não é a primeira vez que a gente debate questões de importância nacional e que envolvem as redes sociais. Como é essa comunicação? E sendo muito práticos, a audiência se essa semana jogaram para o mês que vem, depois vem recesso parlamentar, será que o PL das fake news morreu ou ficará para o segundo semestre do ano? Então eu vou passar para o senhor Ivan Valente, primeiro entender essa comunicação com as mídias sociais e segundo a sua perspectiva para antes do recesso parlamentar, se tem caminho aí para a votação do texto. Bom, em primeiro lugar, vamos discutir o método, né? Qual é o direito da Câmara dos Deputados de ouvir setores que têm incidência sobre projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. Eu admiro que o deputado Kim não esteja defendendo o seu parlamento, o seu direito de convidar, de convocar, e de ouvir a verdade. Quem não deve, não teme. E eles não querem vir, porque eles não têm como explicar como que eles colocaram um link falando que o PL dá censura. 96% das buscas. Isso é abuso de poder econômico, isso é manipulação política, isso é desinformação da população, e nós sabemos disso, por isso eles não querem explicar, e é por isso que o Google nem respondeu à comissão. Tanto que o Spotify nos mandou um e-mail dizendo que foi um equívoco, porque eles foram no efeito manada do Google, entende? Nem a meta, também falando que não pode ir nesse dia, vai pensar se faz. Então, veja, eles não querem ir pelo seguinte, é diferente fazer lobby com os deputados, milhões de reais, o que nós estamos falando aqui é de monetização, entende? Ou seja, o faturamento da meta de 118 milhões de reais, 97% é propaganda digital, entende? E no Google, entende? São 278 bilhões de dólares, e tem 80% de propaganda digital, eles não querem moderação nenhuma, eles não querem uma responsabilidade social. Mais do que isso, se for para falar de censura e liberdade de expressão, me desculpe, quem lutou contra a ditadura, contra o AI-5, contra a tortura, contra a censura, fomos nós. vocês apoiaram o Bolsonaro, o AI-5, a ditadura, a censura, na cara de pau, falar em liberdade de expressão, entende? É brincadeira, esse termo precisa ser destrinchado, nós temos a maior preocupação, nós defendemos a liberdade de expressão em qualquer momento, nós não podemos permitir que não tenha moderação contra o Estado e o Reino Democrático de Direito, contra o terrorismo, contra a pedofilia, contra assassinatos de crianças em escola, tudo isso precisa ter moderação, precisa ter lei, gente, eles não querem lei. Mas vou dizer mais, eu pego um filmete do senhor Deltão Dallaiol, que foi caçado, entende? E estão lá esperneando porque o Deltão foi caçado, que fala o seguinte, que a Bíblia será censurada, inclusive o trecho da Bíblia, tem lá o vídeo deles, isso aqui vai ser censurado, que as mulheres, como está escrito na Bíblia, devem sempre obedecer os maridos, isso é uma frase bíblica, é um documento histórico, você acha que nós vamos censurar, alguém vai censurar isso? Mentira, isso foi usado, porque eles querem liberdade para mentir, e eu vou dizer mais, Bolsonaro ganhou a eleição através de fake news, de mamadeira de piroca, impulsionamento em massa, e o Kim Kataguiri sabe perfeitamente disso, porque depois ele tentou se afastar do Bolsonaro, mas ele é um apoiador de todo o movimento golpista anterior, então nós temos que votar sim uma lei, entende? Com maior rigor, com a tranquilidade, não afastar a ideia de que grandes plataformas, que não tem nem gente aqui, se você for comunicar com o Telegram, ele não responde, porque eles não têm gente que responda aqui, não tem responsabilidade, são etéreas, ou seja, eles têm um poder brutal de influenciar a sociedade através das redes sociais, que são gigantes, entende? E não querem nenhuma regulação do Estado, só finalizo com o seguinte, na verdade o Kim desviou, porque ele quer atacar o governo, mas eles querem atacar mesmo o Supremo Tribunal Federal, que é quem está fazendo o combate às fake news, quem está fazendo o combate direto às fake news, é isso que está acontecendo. Fica aqui tentando equilibrar os dois lados para que todo mundo tenha o seu momento de fala respeitado. Agora a gente está já na segunda rodada de perguntas do nosso, de perguntas do nosso dois lados, Kim Kataguiri, esta é a sua última consideração, a sua última resposta, o tempo é seu. Deputado, na sua avaliação, o nome e pele das fake news já está escrito numa lápide, o senhor diz que o texto morreu, mas eu gostaria de saber se lhe causa curiosidade ou vontade de ouvir as redes sociais e uma comissão como esta entrar numa audiência pública, ainda que o senhor considere que esse texto nem mesmo será votado, estas mídias sociais não deveriam ir ao Congresso na sua avaliação para trazer o ponto de vista, fazer a sua defesa, ou o senhor não considera uma afronta o fato de elas nem mesmo terem respondido ao pedido da comissão. Não, não é uma afronta, porque a gente já teve, inclusive, em governos petistas, a convocação de ministros, que teriam a obrigação legal de comparecer, e esses ministros não comparecerem. Como eu disse, o deputado João Valente coloca que eu estou julgando contra o parlamento, não, eu estou julgando a favor da lei, e o que a lei diz é que comissão permanente só pode convocar ministro de Estado, não pode convocar cidadão comum e não pode convocar empresa, ele falou sobre atentar contra o direito de convocação, então precisa entender melhor, para estudar melhor qual é o direito de convocação das comissões permanentes. Como eu disse, a comissão tem o direito de convidar, e a empresa tem o direito de recusar o convite, como qualquer cidadão comum teria o direito de recusar o convite, porque a comissão permanente não tem poder de polícia, e isso seria defender um Estado policialesco, o que eu acho me estranha, um deputado que diz combater a ditadura militar, defender esse tipo de coisa. E outro ponto, que revela bastante sobre a agenda oculta em relação a esse projeto, é o deputado João Valente falar, estamos falando de monetização, pois é, o projeto fala mais sobre publicidade e monetização do que sobre fake news, demonstrando sua verdadeira natureza, que é atender, e aí, se a gente vai falar sobre lobby, vamos falar sobre lobby de setores da grande imprensa, que querem abocanhar um pedaço da publicidade das redes sociais, que é justamente isso que o relatório do deputado Orlando Silva faz. Em relação também a defender o movimento golpista, apesar de já ter sido tão superado pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas como esse tema foi levantado pelo deputado Ivan Valente, bom, devo relembrar que golpista é você submeter, a sociedade é uma ditadura da propina, comprando base parlamentar com mensalão ou com petrolão, e que esse golpismo a gente combateu com muita veemência. Um outro ponto também é que vocês apoiaram o AI-5, a ditadura, a censura, nunca defendi nada disso, sou um deputado absolutamente republicano que defende o Estado Democrático de Direito, que defende essa concepção liberal de Estado Constitucional que nós temos hoje no Brasil e na maior parte do resto dos países que se dizem com valores ocidentais, e para além disso, isso claramente, aí sim, configura uma notícia falsa, você falar que sou defensor de ditadura militar ou de qualquer outra coisa do tipo, e o deputado Ivan Valente também coloca que o objetivo é atacar o Supremo Tribunal Federal porque o Supremo Tribunal Federal combate fake news. Eu tenho a mais absoluta tranquilidade em relação a combate a fake news do Supremo Tribunal Federal ou a outras instâncias da Justiça, mesmo porque eu tenho, por exemplo, o caso do deputado Eduardo Bolsonaro que foi condenado por notícias falsas em relação a mim na primeira, na segunda instância e no Supremo Tribunal Federal também com a relatoria da ministra Rosa Weber. Da mesma maneira, o deputado Ivan Valente também foi condenado pela Justiça por disseminar notícia falsa sobre mim e se recorrer ao Supremo Tribunal Federal eu não tenho a menor dúvida de que eu vou vencer este recurso, então tenha confiança em relação do Supremo Tribunal Federal em relação a... Apologia ao nazismo não tem jeito. Perfeito, então você reafirma e você só vai aumentar a sua condenação, deputado Ivan, como já aconteceu com alguns dos seus colegas aí do PT ou do PSOL. Então, tenha mais absoluta tranquilidade em relação a isso e sobre defesa de qualquer regime antidemocrático que não seja republicano, enfim, é uma acusação tão esdrúxula, tão leviana assim que acho que assim eu deixo até para esse espanto aí ficar com com a audiência aqui da do programa porque é um negócio assim que foge de qualquer razoabilidade, né? é um negócio